O Tesouro no Campo Uma história que Jesus contou Este é o Leonardo O Leonardo ama fazer longas caminhadas Durante uma de suas caminhadas, ele encontrou algo diferente em um campo Escondido no campo, ele encontrou o que parecia ser uma caixa Ele inspeciona a caixa e descobre que, na verdade, é um tesouro Como a caixa é muito pesada para carregar Leonardo a esconde e planeja voltar mais tarde Ele vai para casa e vende tudo o que tem Para poder comprar aquele campo onde o tesouro foi encontrado Agora, o tesouro pertence a ele Jesus compara o reino de Deus com aquele tesouro Para fazer parte deste reino, vale a pena vender tudo o que temos Amém 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 Amém